Calma bebê, chegou a polícia, preste atenção Faz de conta que a sirene é a zoada do seu paredão Joga o rapão Balança a bunda ao som da sirene Balança a bunda ao som da sirene Balança a bunda ao som da sirene Calma bebê, chegou a polícia, preste atenção Faz de conta que a sirene é a zoada do seu paredão Joga o rapão Calma bebê, chegou a polícia, preste atenção Faz de conta que a sirene é a zoada do seu paredão Joga o rapão Balança a bunda ao som da sirene Calma bebê, chegou a polícia, preste atenção Faz de conta que a sirene é a zoada do seu paredão Calma bebê, chegou a polícia, preste atenção Balança a bunda ao som da sirene Balança a bunda ao som da sirene Calma bebê, chegou a polícia, preste atenção Balança a bunda ao som da sirene Calma bebê, chegou a polícia